O Pratique Saúde de hoje é sobre a reeducação postural global, o RPG, uma técnica criada na França na década de 80 pelo fisioterapeuta Philippe Souchar. Com exercícios de alongamento, fortalecimento, respiratório, postural e de consciência corporal, o RPG previne patologias e corrija as partes musculoesqueléticas do corpo. A reeducação postural global parte do sintoma para tratar a causa do problema. Quer saber mais? Acesse o site www.tv.nesp.br barra Saúde em Prática.